O governo reviu as contas do orçamento do Estado, as despesas com o pessoal, contribuições e prestações sociais foram corrigidas, mas a meta do déficit mantém-se nos 2,2% do PIB. A nota explicativa do Ministério das Finanças, elaborada como esclarecimento ao TAU e ao Conselho de Finanças Públicas, apresenta as correções feitas pelo governo às contas do Estado deste ano. Os valores da despesa com o pessoal, contribuições e prestações sociais das administrações públicas em contabilidade nacional foram revistos, mas sem alterar a meta do déficit, que continua em 2,2% do PIB. É já a terceira vez que o documento, redigido pelo governo, recebe alterações. Primeiro foi o esboço corrigido por Bruxelas, depois publicada uma errata com 46 páginas a identificar incorreções no relatório entregue na Assembleia da República e agora esta nota explicativa que muda as contas das administrações públicas. O económico sabe que o erro agora corrigido teve por base o cálculo das contribuições imputadas à Caixa Geral de Aposentações, que não tiveram em conta que a contabilidade nacional respeita uma regra de neutralidade. A correção deste erro vai ajudar a explicar os aumentos de despesas que não estavam totalmente justificadas até agora. A nota diz que as despesas com o pessoal devem subir 357 milhões de euros, mais 1,8%, que é em 2015. Já as contribuições sociais vão crescer 3,1%, ou seja, mais 637 milhões, face ao ano passado. No Comissão Executiva de hoje contamos com a presença de Manuel Agria, João Caiado Guerreiro, Samuel Fernandes de Almeida e João Trigo da Rosa. Obrigada pela vossa presença neste programa. Manuel Agria, o que é que estas constantes alterações e revisões ao Orçamento do Estado dizem do Governo e do documento propriamente dito? Bom dia, Carla. Bem, digamos que o público em geral há-de a pensar, como aliás acontecia quando nós andávamos na escola, se nos enganávamos em qualquer resposta a uma pergunta de um exame, punhamos em baixo uma corrigenda, uma errata, que é uma falta de cuidado na elaboração do documento inicial. Penso, no entanto, que não é essa talvez a explicação principal, mas sim as questões que foram levantadas sobre esse documento, ou esse esboço inicial, ou seja, quer em Bruxelas, quer depois a UTAU e o Conselho das Finanças Públicas, levantaram algumas questões que provavelmente obrigaram a repensar alguns dos cálculos que ali estavam, porque efetivamente o que se constata neste Orçamento e aquilo que se está por aí a tentar criar este drama de que o Orçamento, enfim, o Governo está a tentar passar, de que há um ataque desmesurado, enfim, estas questões. O que se revela, acima de tudo, é que há uma série de incoerências que têm levantado suspeitas, mas também, acima de tudo, porque ao fazer esta transferência da receita dos impostos diretos para os impostos indiretos, que são claramente menos rígidos, não é, do que a outra metodologia, levanta, portanto, suspeitas realmente quanto ao cumprimento das metas que estão ali, ou seja, efetivamente, essa parece ser a grande questão que se levanta e daí que, efetivamente, como aliás disse aqui na semana passada, ao contrário de outros orçamentos anteriores, em que depois do documento publicado e aprovado, enfim, acalmavam as águas, digamos, neste caso não, e o que se está praticamente a desenhar é essa situação, ver para crer, ou seja, vamos ver como é que as coisas vão correr, daqui no primeiro trimestre já teremos uma ideia de como é que está a execução orçamental e então começamos a acreditar ou a não acreditar. Portanto, é digamos que isto não é favorável porque mantém esta pressão e mantém esta dúvida que não é favorável para os mercados, nós não conseguimos resolver. Cumprimento das metas. Mas, Samuel, relativamente a estes erros, em sua opinião, o Governo tem dito que teve muito pouco tempo para preparar este orçamento do Estado. Estes erros, até técnicos, erros técnicos, são justificáveis, tendo em conta, de facto, a pressão e o pouco tempo que o Governo teve para elaborar esta proposta de orçamento? Bom dia. Eu acho que eu sinceramente não dou especial importância, enfim, não é bom para a credibilidade e a percepção pública sobre o rigor com que o orçamento terá sido efetuado, mas não podemos esquecer que em condições normais os orçamentos iniciam a sua preparação ainda no final do primeiro semestre de cada ano e, portanto, neste caso estamos a falar de um Governo que entra em funções, que tem um esboço inicial de um orçamento que teve de ser profundamente revisto e renegociado com a União Europeia e, portanto, eu não dou assim tanta relevância. Acho que é pior do ponto de vista formal, no sentido da imagem que passa em termos de opinião pública, do que propriamente da questão material, se houve ou não erro. O que conta em termos reais será o documento que será aprovado pelo Parlamento. Aliás, nós em Portugal damos mais importância, não deixa de ser curioso, à proposta de orçamento do Estado do que à lei de orçamento do Estado. E pior, damos mais importância à proposta de orçamento do Estado do que à conta geral do Estado. Isto é, quer... A execução, quer do ponto de vista mediático, quer do ponto de vista da opinião pública, o grande momento anual do orçamento é a 15 de outubro de cada ano, que é apresentada à proposta. Depois, quando sai o orçamento, ninguém quer saber. Ainda que depois o orçamento em si, pouco às vezes, tem muitas medidas que contrariam a proposta ou que são substancialmente diferentes. E em relação à execução. Então, aí ninguém, à atenção mediática e da opinião pública, está particularmente desviado. A não ser que não haja o cumprimento das metas ou que as metas não sejam atingidas. A não ser que... Sim, mas ainda assim, se perguntássemos a todos qual é que é a percepção pública sobre a execução orçamental do ano passado, se calhar não há muita gente que tenha uma opinião muito fundamentada. Mas eu acho que isso será, digamos, aquilo que era normal, mas não vai ser talvez este o caso, porque como está a surgir aquela dúvida sobre o cumprimento das metas, eu acho que vai haver um foco muito... Vai haver por uma razão, porque o próprio governo já está a antecipar, o que não é uma coisa... E isso sim é altamente preocupante, não são as erratas e as notas explicativas, é a circunstância do governo anunciar já com um orçamento que ainda nem sequer está aprovado, que já tem um plano B para ser estudado, na eventualidade, no final do primeiro trimestre, ou seja, estamos a falar em abril, ou seja, pouco mais de um mês depois deste orçamento ter sido aprovado, de eventualmente introduzir mais medidas, e obviamente serão medidas retificativas, medidas essas que não vão ser de compressão da despesa, vão ser obviamente de aumento da receita. E já lá vamos a esse plano B, João Caiado Guerreiro, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental e o Conselho de Finanças Públicas têm tido aqui um papel importante, porque muitas destas correções são devidas a reservas levantadas por parte destas instituições. Eu acho que o Tau, particularmente a Unidade Técnica, tem tido um papel particularmente importante em chamar a atenção não só do orçamento, com um rigor que é quase apartidário e portanto que é muito saudável, é uma comissão, e também em chamar a atenção para questões da execução orçamental, que é muito mais importante do que o orçamento, porque o que conta é a execução, não é? O que conta é o que acontece, o orçamento é aquilo que se propõe que venha a acontecer, embora seja uma lei, mas as leis não fazem a realidade, a realidade faz-se no dia-a-dia com as despesas que efetivamente já há e que se cumprem ou não se cumprem com os excessos de despesas, etc. A análise da execução feita pela o Tau é extremamente importante e eu até acho que era importante que mais destes relatórios, em forma razoavelmente simples, fossem colocados na internet para nós portugueses sabermos onde está a ser gasto o nosso dinheiro. Eu dou-lhe um exemplo. Eu tenho amigos meus que são contribuintes, são estrangeiros e são contribuintes noutros países e, por exemplo, relativamente a determinados impostos que você paga nos Estados Unidos aos impostos locais. Você recebe em casa uma carta a dizer uma parte do seu imposto foi para isto, a outra parte foi para consertar, agora vou falar ao nível local, as ruas não sei o quê e não sei o que mais, a outra parte foi para não sei o quê e a outra parte foi para não sei o que mais. Isso é respeito pelo contribuinte. No bolo do orçamento, que são perto ou cerca de 80 mil milhões de euros, quase metade do PIB português ou é mesmo metade do PIB português, era muito importante que se fosse explicando às pessoas onde foi gasto o dinheiro delas e com transparência. E eu acho que o Tau e o Conselho de Finanças Públicas aí têm tido um papel muito importante e é um papel que podem continuar a melhorar. Não só na análise à proposta do orçamento e à lei do orçamento, mas também num acompanhamento que eu diria que devia ser até mensal àquilo que se está a passar com relatórios relativamente rápidos sobre como foi a execução. Houve um grande investimento feito em contabilidade pública nos últimos anos. A contabilidade pública está a mudar para exigir muito maior rigor. Estes instrumentos deram trabalho a muitas pessoas, foram um investimento grande dos contribuintes portugueses e portanto é importante que sejam utilizados para que todos os portugueses saibam como é que está a ser gasto do nosso dinheiro. João Trigo da Rosa, como é que olha para estas revisões? Não é assim tão importante como sublinhava o senador Fernando de Almeida? Bom dia. Eu também não dou demasiada importância. Acho que é um bocado um pormenor o que se passou desta última correção, sendo que é evidente, põe sempre um bocado em xeque a credibilidade de quem tem que rever estes números. Agora, eu julgo que isto denota uma situação de fragilidade da tecnoestrutura dos nossos ministérios. O que se passou efetivamente foi que uma rúbrica, que é um desconto que o Estado faz para a Caixa Geral de Apresentações, que na realidade não é uma contribuição em dinheiro, mas que é valorada e é lançada ao nível do orçamento, foi mal classificada por causa disso. E depois o impacto, como disse bem, a nível do déficit é neutro, porque acaba por anular, digamos, de um lado e do outro. Agora, eu acho que nos ministérios tem que haver alguém da tecnoestrutura que tem responsabilidade a saber preencher os orçamentos, independentemente do ministro. Não é o ministro que tem que saber o detalhe onde cada uma das rúbricas calha a nível da sua classificação. E isso mostra que quando há mudanças de governo, as estruturas ficam muito fragilizadas e que as estruturas dependem muito de quem está num momento com responsabilidades políticas. E isso é mau. Isso é culpa dos políticos, porque nos últimos 40 anos os dois principais partidos, com a ajuda às vezes do mais pequeno e dos outros também, andaram a politizar a administração pública e transformaram as coisas numa dança de lugares. Tiraram prestígio aos funcionários públicos, particularmente aos diretores e poder. Politizaram esses lugares todos e, portanto, uma tecnoestrutura que devia existir e que devia ser independente, independente dos partidos, devia ser uma tecnoestrutura que trabalhava no governo a favor do país, que é o que são as direções gerais, foi destruída como foram muitos outros institutos que foram todos politizados. Houve sempre uma opção política de valorizar mais os gabinetes dos ministros e toda a estrutura que entra quando há novos governos, do que valorizar uma carreira pública reforçando a tecnoestrutura que deveria estar para além dos governos. E o que é facto é que depois podem-se ter erros destes, que não é o ministro que tem que andar a ver se a linha está bem lançada ou não. Quanto muito pode-se aperceber que há ali um erro em que os valores totais não estão a bater certo com aquilo que era esperado, mas tem que haver alguém do Ministério que saiba responder a isso. Manuel Alegria, entretanto o orçamento vai ser aprovado na Generalidade e depois vai ser debatido na Especialidade e o Bloco de Esquerda e o PCP já admitem avançar com algumas propostas. Por exemplo, o Bloco de Esquerda propõe um valor fixo para as deduções da educação em sede de IRS. O PCP propõe o novo imposto sobre o património mobiliário acima dos 100 mil euros. Em sua opinião, o governo vai incorporar estas propostas destes partidos no orçamento? Pode vir a fazê-lo? Pois não sei. Mas já agora gostava de pegar ali numa afirmação que há pouco o João fez e que me parece interessante quanto ao papel da UTAO nesta questão. E daí até ressuscitar uma questão que já foi aí aposta, não sei se mereceu ou não da parte da estrutura política algum apoio, que é o orçamento dever ser, antes e previamente de ser apresentado na Assembleia da República, poder ser passado pelo crivo da UTAO. É uma questão que penso que é controversa em termos políticos, mas realmente talvez desse mais consistência ao próprio documento. Aquilo que a UTAO está a fazer, antes de ser apresentado a 15 de outubro, enfim, ele deveria ter passado primeiro pela análise técnica, digamos, de um organismo independente para poder verificar logo se à partida havia ali questões que poderiam ou não vir a ser necessárias a alterar. Acho que isso valorizava o próprio documento. Mas isso não é uma competência técnica própria dos serviços do Ministério das Finanças e não de uma entidade independente que vise a servir? Também eu na minha empresa apuro as minhas contas e depois tenho um auditor independente que vai verificar se as contas estão corretas. Aqui o governo elabora o seu orçamento e depois submete-o a uma estrutura independente, que seria aqui uma espécie de uma auditoria. Mas isso não limita a própria autonomia da UTAO na análise do orçamento numa fase posterior? Repare, é evidente que a UTAO tem um papel de continuidade, não é? Mas pelo menos à partida poderia logo levantar algumas questões que o governo eventualmente entendesse ainda corrigir antes de... Porque se não o faz, até porque não seria vinculativo o parecer da UTAO, mas obviaria a que depois, à posteriori, a UTAO viesse a fazer esse tipo de observações novamente. Portanto, tornava o processo mais ágil. Em relação à questão que coloca, eu sequer que lhe diga, normalmente, essas notícias que vêm relativamente às propostas que alguns dos partidos vão apresentar, nunca aparecem quantificadas. Por exemplo, se me disserem que o Bloco de Esquerda vai apresentar uma proposta de uma dedução fixa para as despesas de educação, eu acho que, no mínimo, para que nós possamos ter uma opinião formalizada, deveríamos saber, bem, isso custa o orçamento do Estado, mais não sei quantos bilhões... Mas a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, teve o cuidado, nas declarações públicas que fez sobre esta proposta, de referir que o impacto em termos fiscais seria neutro. Pois, isso, nas perspectivas desses partidos, será sempre neutro, não é? Eu também não sei que contas é que se fazem relativamente a isso, mas, sinceramente, digamos, eu também nesta matéria esperarei para vir, não é? Mas, já agora, tanto também que algumas dessas propostas até me parecem equilibradas, não sei, mas, é claro, já não serão aquelas, por exemplo, em que se fala novamente no imposto sobre as fortunas, depois também sobre a taxa das heranças e, portanto, aí já começa a ter, digamos, um impacto que, enfim, as coisas não devem passar um pouco despercebidas, não é? Entretanto, já agora só para aproveitar aqui também a questão que o Samuel levantou do tal do plano B, que iremos depois, talvez, falar novamente, aí é que a coisa começa a afiar mais fino, não é? Porque já há, por aí, uma suspeita, que não sei se tem alguma espécie de credibilidade, por exemplo, que uma das hipóteses era para a função pública suspender um dos subsídios, não é? Pois, mas não deixa, é claro que sabe que nestas coisas onde há fumo, às vezes há fogo, não é? E, portanto, é isto que realmente nós não deveríamos estar confrontados, não é? Samuel, parece-lhe que a negociação deste orçamento não vai introduzir grandes alterações? Estas medidas propostas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP vão ficar pelo caminho? Sim, é a futurologia e eu até jogo pouco nos jogos de sorte e azar, portanto, não é a minha especialidade. Agora, eu diria que a confirmação, a introdução de algumas dessas medidas, elas agravarão, há alguns sinais que este orçamento dá do ponto de vista fiscal e que são, e que eu já tenho afirmado isto por várias vezes, que são medidas estritamente ideológicas, com um efeito em termos de receita muito diminuto e com um impacto extraordinariamente negativo ao nível do potencial de captação de investimento estrangeiro. Nós já temos um conjunto de medidas a esse nível aqui no orçamento que não são boas notícias. Portanto, a mexida, eu já pronunciei aqui, a mexida sobre o regime de participation exemption é uma questão absolutamente, eu diria, não tenho outro tema, é inaceitável que o Partido Socialista, depois de ter negociado e aprovado a reforma do IRC, um ano e meio depois, ou pouco mais que isso, venha agora a alterar, sobretudo, e para aqueles que talvez eventualmente estejam mais desatentos, esta questão do participation exemption foi a última que prendeu o acordo, ou seja, o acordo, os 5%, dois anos de participação, que é o que está agora em vigor, não era a proposta inicial da comissão de reforma do IRC, era 2% um ano, e foi alterado precisamente para acomodar aquilo que era uma reivindicação do Partido Socialista. E, portanto, aproximaram-se as posições na altura do PSD, CDS e do PS para acomodar. Ora, a questão é, primeiro, não vai haver uma grande aumento de receita fiscal por esta via, segundo, isto obviamente retira a credibilidade do ponto de vista de estabilidade a um regime, um regime que foi vendido externamente como potencial captação de investimento, e não vamos ser ingênuos, o investimento não tem de ser todo reprodutivo, e nós não estamos em posição de nos colocarmos como uma Alemanha, uma França ou o Reino Unido, que aliás, o Reino Unido, esse que é um bom exemplo, que aceitam toda a forma de investimento, aliás, são particular, o Reino Unido é, neste momento, um dos países mais agressivos na captação de investimento estrangeiro. E depois nós vamos juntar a isto mais coisas, juntamos a isto a alteração, a quarta em cinco anos do reporte de prejuízos, vamos alterar o regime dos fundos de investimento imobiliário, quando ainda, há seis meses, foi aprovado um novo regime jurídico e um novo regime fiscal. Então, aquilo que nós estamos a fazer é dar os sinais para fora, por questões puramente, na maior parte dos casos, puramente ideológicas. Agora, se nós já estamos em cima da mesa, o imposto sucessório, ou o imposto sobre as grandes fortunas, e nós em Portugal temos uma tentação, ignoramos uma coisa, isto faz-me sempre lembrar aquilo que nós fizemos à Zona Franca da Madeira. E eu não estou a discutir se as medidas do ponto de vista técnico são boas ou são más. Abstraímos-nos disso. Não devemos é mexê-las. Porque na Zona Franca da Madeira nós, bem para o bem, para o mal, nós quisemos criá-la. E aquilo que nós nos entretivemos ao longo dos últimos 20 anos foi destruí-la. Foi destruí-la. Mas mais valia não ter. E não se cobrou mais um euro de impostos por isso. Não, com o argumento peregrino, com o argumento que é verdadeiramente peregrino, que é despesa pública e é despesa fiscal, porque, obviamente, nós estamos a dar um conjunto de incentivos a um conjunto de empresas para se deslocarem para Portugal. Ignorando que se não fossem esses incentivos fiscais, naturalmente nós não tínhamos um único euro de receita, porque naturalmente não havia um único euro de investimento. E, portanto, nós continuamos com esta política errática do ponto de vista fiscal, que agora é agravada pela pressão de dois partidos de esquerda, que querem agora colocar na agenda política e introduzir aquilo que andam desde há 10 anos e fazer reverter um caminho que nós fizemos nos últimos 10 anos, se nós estivermos a falar na reposição do imposto sucessório ou sobre grandes fortunas, nós estamos a andar 10 anos para trás. Isto foi eliminado, por acaso foi curiosamente, foi eliminado por um governo do Partido Socialista. O imposto sucessório foi eliminado por um governo do Partido Socialista. Portanto, há aqui um caminho... E foi eliminado porque custava mais dinheiro a cobrar quase que a receita que dava. E, portanto, nós estamos aqui, a entrevista que ainda por cima o Sr. Secretário de Estado deu, dizendo, cuidado, não pensem lá que se puseram o património a salvo, que eventualmente, cuidado, porque ainda não existe um novo modelo e nós estamos a estudar o novo modelo do imposto, etc. Portanto, todo este tipo de anúncios públicos que são feitos de agravamento da carga fiscal ou da alteração em alguns regimes, faz com que, pura e simplesmente, haja um elevadíssimo grau de incerteza sobre o nosso regime fiscal e isso faz que automaticamente um conjunto de investimento não venha para Portugal. E isso é mais preocupante quando um dos motores do orçamento e do crescimento do PIB para este ano é precisamente o investimento. E aquilo que é mais curioso é que, precisamente, ainda existem maiores divergências entre as projeções do Ministério das Finanças e as projeções internacionais. Nós projetamos um crescimento, um investimento privado de quase 5% este ano e as melhores estimativas internacionais andam à volta dos 3%. E o feeling que tens da realidade é que ele está mais acaído. O feeling foi que no último trimestre, aliás, isso já existe confirmação. Já não é feeling. No último trimestre há um desaceleramento do crescimento económico, em boa parte induzido pela suspensão de investimento e aquilo que eu posso dizer é que na minha atividade profissional noto uma suspensão dos agentes económicos relativamente a um conjunto de decisões de investimento em Portugal. Mas essas medidas não serão aprovadas, certamente? Não há sinais de que o governo poderá voltar atrás nesses pontos, nessas medidas que referiu? Não volta, não volta atrás, mas ainda ontem o senhor secretário de Estado deu uma entrevista numa televisão, num canal de televisão, em que ficou claro, é óbvio que nós, qualquer secretário de Estado, tem o direito a ter opções políticas marcadamente ideológicas, a minha questão é se nós nos podemos dar ao luxo, neste momento, ter uma política fiscal e uma política orçamental marcadamente ideológica. Eu julgo que não, mas o tempo se encarrará de dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. E fazemos agora o intervalo no Comissão Executiva, que volta já a seguir, continua connosco.